São Luís, uma cidade com mais de um milhão de habitantes. Em meio a tantas pessoas, há dor de famílias que buscam incansavelmente por parentes desaparecidos. Neste mural, fotos de quem foi arrancado ou saiu de casa e nunca mais voltou. É em busca delas que o Disque Denúncia trabalha 24 horas todos os dias. O primeiro procedimento das pessoas quando desaparece um ente da família é procurar a delegacia mais próxima ou a delegacia de homicídios, registrar um BO. Daí a delegacia vai encaminhar para o Disque Denúncia para que nós possamos fazer uma denúncia, encaminhar para os órgãos competentes e fazer a mídia, fazer o cartaz para que a gente possa divulgar na mídia, para mostrar para a sociedade, as pessoas que estão desaparecidas, para que essas pessoas possam ajudar também. Em 2016, o órgão registrou 32 denúncias. No ano passado, foram 31. Mas, o número de desaparecidos pode ser maior, porque nem todos os casos chegam aqui no Disque Denúncia. São Luís é a cidade maranhense que mais teve registros do crime de pessoas desaparecidas. Um total de 36 nos últimos dois anos. Em seguida, aparecem outros municípios do Estado. São José de Ribamá fica em terceiro lugar. De acordo com o levantamento do Disque Denúncia, a maioria está relacionada ao sexo masculino. Em seguida, menores de idade, mulheres, idosos e, por último, deficientes intelectuais. O coordenador adjunto do Disque Denúncia, Fabiano Bitecur, conta que muitos casos que chegam ao órgão são elucidados. Mais ou menos uns 35% dessas pessoas que a gente tem no nosso banco de dados, isso não quer dizer que só existem essas pessoas desaparecidas, são as pessoas que vêm até a gente. Mais ou menos uns 35% dessas pessoas foram encontradas. Mais ou menos uns 35% dessas pessoas que a gente tem no nosso banco de dados,